A firma Bruno Bartolomeu Unipessoal Limitada, sediada em Sesmaria, Escarvoeiro, Lagoa, opera em todo o Algarve e Baixo Alentejo. Os seus operadores têm larga experiência neste ramo e a frota é moderna, sofisticada e polivalente. Limpeza de fossas domésticas, de areias e gorduras, em estações elevatórias de saneamento básico e em condutas industriais e domésticas de esgotos e águas pluviais. Serviço disponível 24 horas, todos os dias do ano.